Aí concorrência, vende colete porque hoje é só bala voando Meu parceiro Robert Ferreira tá largando o aço É nó, Robert Ferreira Começando naquele pique Podcast 010, valeu Vai segurando aí podcast mais torto do planeta Terra Eu mesmo, Rogério do Queiroz Gostosão pra caralho, sedutor sensual Vamo que vamo, naquele pique Raqueiro meu Twitter Valeu rapaziadinho, lancei Raqueiro meu Twitter, não tem caô mano Raqueiro Twitter, eu lancei o Instagram Me segue lá, filha da puta Arroba de Rogério do Queiroz Piroca de pescoço de ganso Com o toxicólogo pra esquerda Valeu naquele pique Cabeça igual um cogumelo africano queimado Saco mochão pra caralho Naquele pique Caidão pra baixo, bola do esquerdo Cheio de pentelho, filha da puta 2kg de bola, 3kg de cabeça Toma esse 5kg de linguiça Abudendo o teu ano, sua filha da puta Aquele pique rapaziadinho Então valeu, vamo dar início aí bagulho doido Vamo começar então a abertura Naquele pique Logo após o Corocome Antes de começar quero agradecer Mano Budi Poke Valeu naquele pique Mano WC aí No beat Bravo Mano Felp 22 E vamo que vamo Naquele pique Começar assim Yo 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 Budi Poke na voz E aí Rogerinho do Quiru Podcast 010 É o rap, é o funk Ela joga pro monte bolado Pro Didi Rogerinho que é safado Ela quer ver meu saco mochão pra caralho Eu vou almoçar bola de mercado Ela se apaixonou pelos cria Meu garoto envergado pro lado Ela chama o Didi Rogerinho De linguiça de feijão queimado Ela jaqueara o meu e-mail E depois jaqueara o meu site www.multipo que hoje vai tirar tua virgindade Ela diz que se amarra nos cria Me pergunta se eu tenho uma seda Se tu nunca viu tu já ouviu falar Isso é o bandido que eu tomo a esquerda Você tá ligado que o bagulho é doido E nós mistura rap com funk Eu fiz isso aqui de improviso Porque eu vim lá da batalha no tank Mano, elas são tudo ra... E elas tão envolvidas no es... Então faz barulho nessa porra aí Só quem gosta de putaria Tá começando filha da puta E a mulher Depois que sentar na piroca torta pra esquerda Nunca mais tu anda pra direita filha da puta Naquele big Só aquecendo o ar Vamos começar do jeito certo então Pau no cu da xereca cabeludão Joga essa xereca Joga essa xereca Joga essa xereca O Queiroveiro Lago tá cheio de perereca Joga essa xereca Joga essa xereca O Queiroveiro Lago tá cheio de perereca Joga essa xereca Joga essa xereca O Queiroveiro Lago tá cheio de perereca Só na buceta Só na buceta Rogério do Queiro Que tá tortão pra esquerda Só na buceta Fica a vontade com a tropa dos faixa preta Só na buceta Rogério do Queiro Que tá tortão pra esquerda Só na buceta Só na buceta Rogério do Queiro Que tá tortão pra esquerda Joga essa xereca O Queiroveiro Lago tá cheio de perereca Joga essa xereca O Queiroveiro Lago tá cheio de perereca Joga essa xereca Joga essa xereca Joga essa xereca Joga essa xereca Mudei no teu cu Caralho O Novinha O Novinha Começou 010 Caralho O Seu Pêm Pornym O Seu Poufo Ela botou na minha favela, só pra fazer isso, ela botou aqui no queirolo, só pra fazer isso, ela manda pra xerreca Vamos esse pedrinho do engenho, tamo junto seu puto Ela tamo aí pulada no meu pau, desci, ela tamo aí pulada no meu pau, subindo Tá que de pico, não tinha safado, tá gostoso, não fala, tá que de pico, não tinha safado, tá gostoso Flexiona já é cagarô, tá na pira, cala o teu baritão Flexiona já é cagarô, tá na pira, cala o teu baritão Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Bom dia, tudo bem com você, como vai? Hoje eu quero te ver, já tá mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Quando eu tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e a pequena filha Cachorra de muita putaria A noite toda é parede A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria Hoje acordei com a vontade tão grande De vim sabotando, botando em você Já acordei com a vontade tão grande Tá botando Mulher vem foder, roger e bate com mim Mulher vem foder, roger e bate com mim Mulher vem foder, roger e bate com mim Eu sou, eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim Eu sou viciado em sexo Não pode, vai Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Mete, soca, fode, fode Botão, botão, to botão, tô botão Filho da puta Mete, soca, fode, fode Bota essa pera em mim Ela joga a lapidária com força, como na fia de boleto Ela joga a lapidária com força, como na fia de boleto Yo Caribauestic, roca de pau, caribau Suas methods você não vai tentar Vem, 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 vem Joga nódiha, choga nódiha Toma nódiha, joga nódiha Toma nódiha, toma nó... Joga nó, toma nó João Mundo Joga no dia, joga xerra que na pica dos crios Joga no dia, joga xerra que na pica dos crios Passajón, 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 passajón Ni, não passa, não passa, não passa, não passa, não passa Ei, 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 ei Ei, 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 ei Algum, eu fereda, pula, essa é a hora, moleque, arrastar o bucetão na minha piroca queimada Finalidade era off Fica em casa Mas o baile do Queiro é o bicho E eu vendei só pra ver a safada Fazendo Cubo Z, Cubo Z, Cubo Z, Cubo Z Cubo Z tão arroita Na quadra Não é loja Duo a 보ão Tuou... Junt gi rogeri Allungi Junt gi rogeri Arrasta filha da puta Feijão de roger, feijão de roger, feijão de roger Você é Claudinho, seu puto Aí está me derrubando, feijão de roger Não rala, não rala a buceta Agora filha da puta, se solta, moleque Se envolve, se envolve, cara Seu biguinho Olha aquele biguinho E aí, manigão, seu puto Deixa o ditado E aí, Guilherme E aí, quem é que vai adorar? E aí, pelo Deixa o ditado É jornal Deixa o ditado E aí, quem é que vai adorar? Fica comprada Fica frio aí Fica frio aí O teu mole pro Rogerinho, ele não vai pedoar Feia noz, só bota pra mamar Feia noz, só bota pra mamar Feia noz, só bota pra mamar Esse é o pique do Rogerinho, moleque Feia noz, só bota pra mamar O teu mole pro Rogerinho, ele não vai pedoar O teu mole pro Rogerinho, ele não vai pedoar Rapaziada Medellin, tamo junto E aí, Diego E aí, Batista Aitina Gagas de palma 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 Eu sinto falta da mamada Com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua Na piroca dá vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa Aí que eu puxo teu cabelo Que isso, que isso, que isso Só você Fudeu o melhor que tu não tem Só você Representou o meu bem, meu bem Só você Fudeu o melhor que tu não tem Só você Representou o meu bem, meu bem Raqui do palma Do queiro Putaria surreal Raqui do palma Putaria surreal Não tem treta, meu amor Vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor Vão foder no bambuzão DJ Rogério tocando Putaria surreal DJ Rogério tocando Putaria surreal Não tem treta, meu amor Vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor Vão foder no bambuzão Relaxe seu puto Vão foder no bambuzão Não havia foguenta, não havia essa beca Joga essa xereca E dia de bala você vê por dia Rogerinho se essa dessa Então vem preparar com focas, amiga Só gerar caixa de base Rogerinho comandando a putaria Sacanagem Cabelinho comandando a putaria Sacanagem Joga essa xereca, joga essa xereca O quero ver o lago tá cheio de perereca Que isso? Joga essa xereca, joga essa xereca, moleque O quero ver o lago tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Meu cabelo e seu puto fudeu, caralho E de perereca, joga essa xereca, joga essa xereca O quero ver o lago tá cheio de perereca Aquele pique Vamo que vamo, mulher O pau tá ficando duro, o pau tá ficando duro Tá batendo o microfone, velho Fudeu, fudeu O pau tá duro, o pau tá duro pra caramba Tô botão pra esquerda, mulher Se envolve, se envolve, cara Nunca mais tu vai andar pra direita Elas na calabeta com força Vamo daqui a que falo, lego Tô calibal, 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 calibal Carrebenta da puta, no cérebro, ator Tô calibal, seu calibal Carrebenta da puta, no cérebro, ator Só calibal, mulher Vamo arrebentar teu cu, tua filha da puta Vamo aquela vida, nossa tropa Fica toda se querendo Vem, vem jogando a ti Só to olhando porco na reta, caralho Vem jogando a ti Os cinco bim batendo Vem jogando a ti Os cinco bim batendo Tá quem tá chão, se eu grubinho, tá quem tá chão, se eu grubinho, tá quem tá chão, se eu grubinho Capando setas, fulagrando, capando setas, fulagrando, capando setas Pega Piton! Olha o teu querido Capando setas, fulagrando, capando setas DJ Camille Capando setas, fulagrando, capando setas, fulagrando DJ Lafão, seu puto, vamo que vamo A tua parte, perda escambuada E Fipeiro, trem, bala, veteiros, come queijo Elas tão metendo droga, elas querem, pega, pega Corrindo sem calfinha, mexe, fica na minha cereca Vem que vem, despega, despega É até pinga na cereca Vem novinha, vem novinha Camelo, despega, despega, vai Vem na cereca Mexe, fica na minha cereca Mexe, 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 mexe Compa, samba, chocadinha Compa, samba, chocadinha Compa, samba, chocadinha A doce pode, choca nela Compa, samba, chocadinha Compa, samba, chocadinha EJR do MD Vem a fita, você pode, nós compramos Essa é hora de soltar a putaria pras filhas da putinha Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão E as menina rebolando até o show O Rogerinho é brabo e tá pronto pra soltar O que em geral já tá querendo O que em geral já tá querendo Vamos junto, viagem Solta a putaria nessa porra É o Rogerinho do Queiroz nessa porra Solta a putaria nessa porra É o Rogerinho do Queiroz 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 nessa porra E aí na rebolou Esse é momento, esse é momento Para atrás dela, para atrás dela Puxa o cabelo dela com força Tá na posição do canguru perneta Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na cara Sexta agressivo, soco na costela, bico, bandão Toma a sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazer no teste se for pra morrer MC Malu, piranha, piranha, piranha Toma, 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 toma É agora, é agora filha da puta, vai segurando Tem uns quilos de bola, tem uns quilos de jujubi essa mulher O dentro do teu ano e sua filha da puta, toma que toma Toma, 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 toma Toma sequência de tapa na bunda Toma, 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 toma Ei, Rafinha Souza Ei, mano, filho Mano, filho da puta Ei, Rian Ei, mano, todinho, mercadinho Ei, Ronaldo, GL Ei, o tropa do queiro, o presente Ei, Diogo Toma, 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 Tom Vai rolar uma suruba, mulher, não tem jeito Só uma surupinha de leve, surupinha de leve Com essas filha da puta Vida depois fica feita e abadona na rua Só uma surupinha de leve, surupinha de leve Com essas filha da puta Vida depois fica feita e abadona na rua Vida depois fica feita Vida tanto empolgando Vida depois fica feita Só faltou dois swing Olha o bonecano do poste dançando Santana, pique, você vai passando, pique O Rogério vive assim O Rogério vive assim, caralho De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta em treta em treta Estourando buceta A novinha que provou A novinha que provou A novinha que provou Puxerinho, piroca de linguiça de feijão queimado Tortão que vem envergado Ultre 9, 5, 2, 7, 1 Cabeça de caramelo Tortão pra esquerda Naquele pico danado e ponto com De ponto BR Tortão pra esquerda Tortão pra esquerda 2 quilos de bola 3 quilos de cabeça Tortão pra esquerda Tortão pra esquerda Embora 5 quilos de cabeça Tortão pra esquerda 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 Tu faz uma mulher, tu faz um vez vazio Não importa se eu e deixo um對了 Tu faz pra esquerda Eu só quero geral cantando Tu fazurally Eu vou te ouvir Estão jogando a rabo Vem jogando, vem jogando, filho da puta Estão jogando a rabo Estão jogando a rabo Vem estar a rabo, tamo junto Estão jogando, tomo, tomo na chela Toma pau, toma, toma pau 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 Toma 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 Tom FALUZIN DO CORTE Rema no Juan, Rema no Julho, E-P-J-D-V-T-R-C-T-T-T-R-R-T-R-E-T10-R-C-T-R-R-E-T-R-E-G-E-R-A-L-E-G-A-B-K-R-T-R-T-R que tá tocando, rogerinho que tá tocando, parado é safadona Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma 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 Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, 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 apaga 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 a luz e toma, apaga a luz e toma Coração com o desestresse falou que tava estressada, tá estressada? Des-stressada A estressada diz stress ouviu tem o tomo momentos ela estressada diz stress eu tô selecada na peça tá eu tyre carca tá Estercada diz stress eu tô selecada na peça Bota o xerevão na peça Eae, mano Eae, mano A estraçada de esprete E mano o Taigun E Felipinho E Felipe Rosan Diz que sofre A novinha do querosene não Andado fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode, fode Fode, 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 fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode É por isso que só É de bolinha É por isso que só É por isso que só A novinha do perosene na onda do fode A novinha do perosene na onda do fode É por isso que só Eu tô nem a caldeira Máquina de sexo eu danço igual animal A chatuba que me chitado antes é Máquina de sexo eu danço igual animal A chatuba que me chitado antes é Tô calipau, calipau, calipau Mas vem da puta, não sai do Zadão Tô calipau, tô calipau, calipau Mas vem da puta, mas vem do tua bunda Tô calipau, calipau, calipau Mas vem da puta Fica na posição, filha da puta Tô calipau, calipau Tô botar tanto ano no Hoje eu vou dar pro Rogerinho E ele é meu DJ Você vai sentar na pica Chegou a sua vida Então Você vai ser da prata Pode ser da Marangão É mano da Vinicius, Vinicius de Ninho Trans igual c... E Pedri, seu puto Igual c dança Trans igual c dança Trans da trans igual c dança Pula na piorca e chacoalha jota piranha Vai, trans igual c dança Trans da trans igual c dança Trans igual c dança Trans da trans igual c... Por em cima do Rogerim, da qualha Jota Piranha Por em cima do Pedrinho, de chacoalha Fabrício Dinin Joga por cê, tá pro alto, vadia, tá no Gê, Renan Fede Joga por cê, tá pro alto, vadia, tá no Gê que você bebe Tá na concentrada, no brenho da piriguete Virou pra pra concentrada, no brenho da piriguete Virou pra pra concentrada, no brenho da piriguete Virou pra pra concentrada, no brenho da piriguete Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro Que tá todo em trás Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro Só na buceta, só na buceta, no brenho da piriguete Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta Não encosta, filha da puta Não encosta Pode me tirar tudo que eu tenho Caralho, essa batida tá tesão Pode falar tudo que eu faço Já tá apertado, já? Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Cada um que dá noitinho Viva no meu baseado Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça E não tenho vergonha Dá um gritinho aí Quem gosta de fumar, magóia Venenosa, erva venenosa Venenosa, erva venenosa Cozigão Dentro do carro, cobrindo o fechado Alçando, doendo, eu tô mano bagulhado Fumando maconha e bebendo uixi Fumando maconha e ganhando Eu digo só gordinho Fumando uixi, fumando maconha e ganhando Eu sou chato e tiro onda Quem não gostou pode ser da puta Eu vou lá no meio deiro Não diz que dinheiro não é mais que fuma chato O meu acérito é pijolo Não diz que dinheiro não é mais que fuma chato Pode me tirar tudo do teu bem Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço mentindo Não pode nada, não pode nada Não pode nada Vamos aqui, vamos acelerar um pouquinho o ritmo Fique na macumbada, mulher Você não pode pegar santo na piroca É rolo em verão Tomou santa na piroca Sentou na sentona, sentou na sentona, sentou na vida A piroca senta, senta Rodrigo Machado, meu irmão no Cairo A piroca senta, senta E a só balada do DPN A Jadrica, a Jad e Rafael naquele pilha Senta, senta filha da puta E a Amanda Sanches, que estudo Fica na pica, na pica, na pica Vem dar a linguiça E a dor Fica na pica, que faz neném Entra na bem, entra na bem, entra na bem Vem, vem, entra na bem, entra na bem Entra na pica, na pica, na pica, na pica Que faz neném QG Pop e Andrade, tamo junto É DJ Lafonda, MD, barriga de lombriga Velha, gorda, naquele pique Pega a visão na nossa Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Desce, que o Lafonda quer vir, deixa a tia que apareci Desce, que o Lafonda quer vir, deixa a tia que apareci Pro DJ Roserinho, pro DJ Roserinho Pro DJ Roserinho, rasta pepeca no chão Pro DJ Roserinho, pro DJ Roserinho No chão, filha da puta Serinho, rasta pepeca no chão RALA, 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 R . . . Penta na pica URANHA! Penta na pica Não dá voceta Só dá voceta Só dá voceta Só dá voceta Esse é o DJ Laphon Que tá tão tão pra esquerda Só dá voceta Só dá voceta O DJ lindão Diego Gomes Só dá voceta Evite o vibe seu puto Que tá tão tão pra esquerda O DJ quer ver O DJ quer ver O DJ pelê O DJ quer ver Deixa a mão seu puto é bavira Quer ver Deixa aqui Botar tudo dentro Mede seu filho da puta Hoje é domingo Botar tudo dentro Eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do Flamengo O Rogério do Rogério do O Jogo do Flamengo Vendo 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 o Jogo do Flamengo Medicine Chuckey Xun Vendo o Jogo do Flamengo Tenta o jogo do F.O.D Vem pro Rubber e o Suqueram Tenta o jogo do F.O.D Põe a minha xereca Tenta o jogo do F.O.D Vem pro Rubber e o Suqueram Tenta o jogo do F.O.D Paz, perna, bora Vê se ela acontecer Se Yfre, é minha foda E tá doido de empate com Minha filha da pura Paz, perna, bora A trouva do Queiro é foda E tá doido de prático Minha mulher Paz, perna, bora Vê se ela acontecer A pardadinha dá um quilo, pra cima e moleque A garra da goma no Pelé, meu flow A garra do Cora, a foda e tá doce Pra ver, Jojo Todinho, Jairio e Martins Jair Pereira, Jair Jorginho aí, damos ajuda naquele bicho Mete seu, mete seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mete seu, mete seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Vamos filha da puta, que chegou o momento O, o, o Rogério, o, o Rogério, o, o, o Rogério O, 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 o Rogério, o, o, o Rogério O Rogério, o, hoje, hoje, hoje ele quer transar Então vem, vem amor, com a xereca pronta pra dar Vem xerecão, vem xerecão, vem xerecão Bate com ele no chão 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 Atulei minha piroca na sua guerra Ih, Sara Comi você e não vou te metir minha porrada Calma aí, calma aí Calma aí, viado Caralho, eu era uma filha da puta Caralho, calma aí, calma aí Essa pacete Seu curo, meu cacete E venha de bom cu Meu pau no seu cu Ih, caralho Ih, Renato Comi você em cima do pé de goiaba Filha da puta Ih, Mariana Nascimento Botei só um pouquinho Tu falou, porra, enfia lá dentro Ih, Letícia Carvalho Tu senta na minha piroca, cabeça igual um alho Valeu, rapaziadinha aí Que escutou aí, meu sacão aí Mas vamos que vamos Valeu, rapaziadinha Até a próxima Tamo junto Vocês são foda E vamos que vamos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.